E aí pessoal, beleza? Pega na área. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma coisa que muita gente aí não conhece. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o navegador Opera GX. Navegadores, eu sei que existem muitos navegadores, a maioria de vocês aí muito provavelmente deve usar esse que tá aqui embaixo, ó. Google Chrome, tá até o íconezinho aqui, ó, com o mouse. Só que o Chrome ele gasta muita memória e a gente sempre busca algo um pouco melhor pra usar, né? Aqui eu tenho o Google Chrome, tenho o Brave, que é esse aqui do lado, que é a proposta dele ser um navegador sem anúncio, mas não vem ao caso, fica pra quem sabe outro vídeo, né? Vamos falar aqui do Opera GX. O Opera GX ele tem algumas coisinhas bem legais porque ele é um navegador gamer. Então se você é gamer e gosta do mundo dos jogos, esse é o seu navegador. E como que ele funciona? Bom, aqui temos essa página principal dele, ó, Speed Dial, que é tipo aquela do Chrome, sabe? Que você abre, tem aqui uns links, assim, pra você acessar fácil, ó. Ele faz esse barulhinho, ó. Tem isso aqui, ó, a barra de pesquisa da web. E beleza, certo? Ó, um dos diferenciais do Opera é isso aqui do lado, que ele já tem nativamente aqui isso, ó. Isso aqui veio na versão mais recente, ó, integrado com o chat GPT. Ó, pode ver que se você clica ele abre por cima, ó. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, por exemplo, o YouTube. Em outros navegadores, se você quiser abrir o chat GPT ou qualquer uma dessas coisas aqui do lado, você tem que abrir em outra guia, certo? Você tem que vir aqui e abrir em outra guia. Nesse caso, não. Eu posso vir aqui no chat GPT, pergunto qualquer coisa e pode ver que ele mantém no YouTube, ó. Se eu colocar o mouse aqui em cima do YouTube, eu consigo rolar normal a tela. Tá vendo? Dá pra rolar normal. Aí, vamos supor, você abre aqui um vídeo, que eu vou tirar o som, só pra vocês verem. Deixa no comercial. Ó, tô vendo aqui o que o chat GPT tá falando pra mim. E tô vendo o vídeo. Beleza? O mesmo vale aqui, ó, pro WhatsApp. Que ele abre por cima, você não precisa mais abrir em outra guia. É que aqui ele tá carregando, né? Sabe que ele demora um pouquinho pra carregar. Ó, Instagram. Normal também, ó. Ele abre por cima, tipo, tô vendo um vídeo no YouTube e tô vendo no Instagram. E o Telegram, mesma coisa. Ele abre também por cima e não é só isso. Você tem outras opções aqui nessa barra. Ó, configuração da barra lateral. Ó, Chatsonic. Ele tem mais coisa pra adicionar aqui, ó. Ó, mensageiros. Ó, Facebook Messenger, VK, TikTok, Twitter. Você pode adicionar o que você quiser aqui nessa lateral. Ele tem um monte de coisa, certo? Mas também um dos diferenciais dele é essa primeira aba lá em cima, ó. Olha bem aqui, ó. Onde eu tô mostrando, né? Esse ícone de controle aqui, ó. GX Corner. Isso aqui é o quê? Vamos clicar aqui. Ó, temos aqui logo de cara. Calendário de lançamentos. Que ele já vai te mostrar todos os próximos lançamentos de games. Aqui ele tá marcado no All. Que é pra mostrar tudo. Tá, começando do dia 4. Vamos ter esse jogo aqui, ó. Synapse. Ó. Vai ser lançado, ó. Pra PlayStation. Olha o ícone aqui. Esse ícone aqui é VR. PlayStation VR. Beleza. Esse outro aqui, ó. Sentimental Deathloop. Ó. Nintendo Switch. Ó. Isso aqui do Rocket League, ó. Vai ser tipo um campeonato. Ó. Esse aqui vai ser lançado, ó. Apple, Xbox, Switch, Windows, PlayStation. Você consegue ver tudo aqui nesse calendário. Ou você fala, ah, mas eu só quero ver do PlayStation porque eu só tenho PlayStation. Você marca aqui, ó. Só PlayStation. Ah, eu quero ver só Xbox. Mesma coisa. Só Switch. E aí ele filtra pra você. Aqui ele já tem esses próprios joguinhos dele mesmo, ó. Seleção de GX Games. São jogos já embutidos aqui nele pra você jogar. Que aí, por exemplo, vamos só clicar aqui. Ó, ele abre assim. Vamos ver se tem como tirar som. Ó. Aqui é GX.games.games. Ó. Isso aqui já é dele mesmo. Pronto. Tiramos o som aqui do joguinho. Vamos ver como é que... Só pra ver assim como funciona isso aqui. Só pra gente ter uma ideia. Tá, aqui eu não tô entendendo. Acho que eu tinha que ter visto os comandos, né? De como é que joga esse negócio. Mas deve ser isso aqui. Superfície. Ah, isso aqui é a tela. Ó. Legendado em português. Tá vendo? Mas enfim, né? Ele tem esses joguinhos aqui. Vamos fechar isso aqui. Outra coisa além disso aqui, ó. Temos isso aqui, ó. Best Games to be released em julho e tal. Que já é um vídeo falando, né? Dos jogos aí que estão por vir no mês de julho. Que aí, se você quiser ver, também pode ver. Provavelmente tá em inglês. Ó. Seleção de Free to Play. Aqui pra você escolher pra jogar. Ó. Esse aqui mesmo, ó. Windows e Apple, ó. Só Windows. Aí ele já mostra aqui também, bonitinho. Ó. Temos esse aqui, ó. Symmetry. Ó. Pra você pegar gratuitamente, ó. Claim for free. Vamos ver. Ó. Esse aqui, ele tá por 10 euros. Só que aqui eles estão dando de graça. Pra quem quiser pegar. Então, você... Opa. Vou pegar, ó. Tem as imagens do joguinho aqui embaixo e tal. Beleza. Vamos voltar aqui. E aqui. Umas coisinhas muito interessantes que ele tem, ó. Jogos gratuitos. Isso aqui é de graça. E aí você tem muito jogo aqui, que é o seguinte. Ele faz uma coletânea de todos os jogos gratuitos de todas as plataformas pra você. Se de repente você falar, ah, eu queria saber o que tem de graça pra baixar hoje. Tipo, a gente que joga no PlayStation tá acostumado a ficar vendo os lançamentos da Sony, os anúncios da PlayStation Plus e o que tá de graça. Quer ver, ó. Vamos clicar aqui. PlayStation. Temos esses aqui, ó. Ó. Ó esse Jurassic Park, tá vendo, ó. O Jurassic Park, esse Track to Yomi, ó. E esse do NBA aqui. Pode ver que todos eles estão, ó. Free, with, PS+. Por quê? Tá de graça com a PlayStation Plus. Todos. Todos esses aqui. E esse aqui, Monster Hunter Rise. Aqui ele tá sem Game Pass, né. Mas tá dizendo que ele tá gratuito no Switch. Depois eu vou dar até uma olhada. E tá gratuito aqui também no Play, no Xbox e no Windows. Beleza. Vamos desmarcar aqui. Vamos deixar em todos, ó. Ó, você consegue ver todos os jogos gratuitos de todas as plataformas. Ó. Esse aqui, ó. Tão no Game Pass, ó. Tá, ó. Windows, Xbox. Ó. Ó, mesma coisa, ó. Game Pass, Game Pass. Esse aqui eu sei que ele tá... Ah, não. Esse aqui não tá na Plus. Mas, ó. Grátis no Xbox. Vamos ver se tem alguma coisa pro Switch. Só o Monster Hunter. E aí ele tem isso. E tem aqui a seleção dos melhores feitos por fãs, né. Ó. Mods, ó. Resident Evil 4 mod, ó. Que aí, de repente, você pode ver assim, ó. Ah, tá. Esse aqui são temas. Agora que eu vi, ó. É tema do navegador, ó. Que eu vou dar um check aqui só pra ver. É um tema pro navegador. Que aí você instala aí no seu Opera. E customiza a aparência dele. Mas eu não sou muito fã de tempo, então eu deixo assim mesmo. Ó, agregador de ofertas. Aqui ele mostra também os descontos, né. Aqui já não é o que tá gratuito. Aqui é o que tá mais barato pra você. Tem aqui as lojas, ó. Pra você selecionar aqui, ó. Tipo, Steam. Tem essa Eneba. Que não conheço. Não sei o que é. E, ó. Esse aqui são os descontos. Aí você consegue ver, ó. Tipo, esse Devil May Cry aqui, ó. Tá por R$23,00 e tanto, ó. Porque a moeda já tá em BRL. Dá pra você configurar isso aqui também, tá. Se eu não me engano, na própria configuração dele você muda a moeda. Porque eu acho que ele vem em dólar. Ah, tem aqui as lojas. Que a gente pode clicar pra ir direto na loja, ó. É isso mesmo. Você clica direto do Opera pra vir direto pra loja. Tem essas aqui. Tem mais lojas aqui, ó. Epic e tal. Ubisoft. Aqui de novo aquele Symmetri falando que tá de graça pra você resgatar, ó. Vídeos aqui, acho que de criadores. Navegadores. Ó. Novos próximos interesses. Aí tem aqui também as plataformas. E trailer de jogos. Então, tá vendo, ó. Pra quem é gamer. Isso aqui é uma mão na roda. Ele é um navegador gamer. Só nessa página dele você já fica inteirado por quase tudo aí que tá pra sair. Ou que vai sair, etc. Ou que já saiu de repente. Promoções e afins. E ele ainda tem isso aqui. Vamos ver, ó. Game Maker. O que é isso aqui? Ah, ó. Aqui, ó. Game Maker gratuito, ó. Que é pra... Criar jogos. Literalmente. Ó, vamos criar um jogo. Então, vocês estão vendo, né? O Opera GX, ele tem muita coisa interessante. Então, ele é um navegador rápido. Você ainda pode usar o WhatsApp, ChatGPT, Telegram, Insta. O que você quiser. Sempre precisar sair da página. Sem ter que ficar mudando de aba. E isso é muito bom. Então, essa foi a dica do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar o link pra download do Opera. Pra quem quiser testar. Aí na descrição. Por hora é isso, pessoal. Valeu, falou aí. E até a próxima. E aí, galera. Beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou. Aproveita. Já deixa aquele like maroto aí embaixo. Pra dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante. Compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu. Aproveita e se inscreve aí no canal. Pra ajudar a gente. Valeu aí, galera. Falou. E até a próxima. E aí, galera.